Dê tchau pra Salvador Tá tchau, tchau Salvador, tá gravando Você é a bichada da minha surpresa Você é o amor da minha vida Eu vou iniciar nos amanhecer É a divina a viver Você é a bichada da minha chandela A bichada da minha chandela Eu vou iniciar nos amanhecer É a divina a viver Você é a bichada da minha chandela